Cireia é aquilo que a gente tem, o Fábio. É, rapaz, é só falar a dona Ema só, a dona Ema. Vem no seu olho. Vem no seu olho. Vem no seu olho. Olha aqui, rapaz. Ali, ó. Ali. Ih, o urubu. Urubu tá cheio ali, né? É tiziu, tiziu, tiziu. É tiziu, cresceu demais. Cresceu demais. Tiziu, cresceu demais, o tiziu.